Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Bem-vindos ao canal Clique Ofertas, aqui você verá sempre as melhores ofertas de diversas lojas e produtos diferentes. Então não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas exclusivas para você. Beleza? E por muito pedidos aqui no canal, nesse vídeo vamos trazer as melhores ofertas de eletroportáteis nas lojas Magazine Luiza. E lembrando que todos os produtos citados aqui, os links estarão na descrição desse vídeo. Agora sem mais enrolação, vamos logo para as ofertas hoje do Magazine Luiza. Fritadeira elétrica sem óleo iFré da Filco de R$ 599,90 por R$ 417,91 à vista com 5% de desconto ou R$ 439,90 em 9 vezes de R$ 48,88 sem juros. Aspirador de pó vertical mundial 1.100 watts turbo de R$ 219,00 por R$ 166,16 à vista com 5% de desconto ou R$ 174,90 em 3 vezes de R$ 58,30 sem juros. Batedeira planetária da Filco preta 500 watts de R$ 399,90 por R$ 322,91 à vista com 5% de desconto ou R$ 339,90 em 7 vezes de R$ 48,56 sem juros. Ferro de passar roupa a vapor da Mundial de R$ 99,90 por R$ 49,90. Multiprocessador da Filco 2 velocidades mais pulsar 800 watts 256,41 à vista com 5% de desconto ou R$ 269,90 em 5 vezes de R$ 53,98 sem juros. Aspirador de pó e água da UALP 1.400 watts 294,41 à vista com 5% de desconto ou R$ 309,90 em 6 vezes de R$ 51,65 sem juros. Liquidificador mundial copo 3 litros 1000 watts de R$ 189,00 por R$ 123,41 à vista com 5% de desconto ou R$ 129,90 em 2 vezes de R$ 64,95 sem juros. Ferro de passar roupa a seco da Black & Dec apenas R$ 64,90. Bebedouro de mesa refrigerado por compressor Esmaltec de R$ 599,00 por R$ 389,41 à vista com 5% de desconto ou R$ 409,90 em 9 vezes de R$ 45,54 sem juros. Cafeteira Expresso Arno Multi doce Gusto de R$ 599,90 por R$ 351,41 à vista com 5% de desconto ou R$ 369,90 em 8 vezes de R$ 46,24 sem juros. Panela de pressão elétrica da Mundial 700 watts de R$ 3,00 controle de temperatura de R$ 279,90 por R$ 227,91 à vista com 5% de desconto ou R$ 239,90 em 5 vezes de R$ 47,98 sem juros. Sanduicheira Grill da Britânia Max 750 watts antiaderente de R$ 149,90 por R$ 109,90 ou 2 vezes de R$ 54,95 sem juros. E também você pode conferir mais ofertas acessando a nossa loja no primeiro link da descrição. Lembrando que os preços podem variar de acordo com a data que você está assistindo o vídeo. Não deixe de ver os últimos vídeos do canal com mais ofertas e achar de diversas lojas e produtos diferentes. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma das melhores ofertas exclusivas para você. Se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe essas ofertas com amigos e parentes. Comenta aí embaixo quais as ofertas e sugestões de produtos que vocês querem ver aqui no canal. Clique em ofertas que vamos pesquisar as melhores ofertas com descontos para você. E relembrando, link das ofertas citadas nesse vídeo estão na descrição. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.